Olá carinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje eu sou o Enzo e hoje eu tô aqui com o Braia Fala oi Braia, com a galera Tudo bem? Hoje é mais um vídeo que... Hoje é mais um vídeo que... Tá, poxa Pra quem não sabe, esse daqui é o Braia Então tá ligação, tá? Braia, então, o que a gente tá fazendo aqui na ilha da Escapia Sendo que eu tô na ilha da prisão Da prisão não, da... Do vulcão Peraí, que... Que... Mas que... Que raça é essa daqui com o Karatá? Humano Não, não é raça humano Ele tá com a raça V4 Olha o negócio aqui de tubarão Tá escondido É raça V1 V1, é Ai, ai É isso gente O Braia é... Ele é mais pro do que eu, sabe? E eu sou mais do que ele Ele tá... Pra quem não sabe, a ilha da Skype é o céu Mas também é... O nome dela... Também... O Braia tá nessa ilha, mas eu não tô E ele tá quase no Cia2, a gente tá no Cia1 ainda, né Braia? A gente tá no Cia2 ainda Não Não, não Cia1, né? Pega! Aê, consegui matar O Braia, olha pra trás Ah não, eu fui sem querer Meu Deus Ô Braia, você pode girar a fruta? Cê pode girar a fruta? Só com 50 mil Só com 50 mil? Não, mas é o dinheiro que cê tá? 50 mil? Não Então já tá baixando Eu coloquei até o dedo, viu? O Braia Oi Vem aqui na ilha do... Do vulcão Aqui, ó Eu tô aqui Ô Braia Oi Vem aqui na ilha do vulcão Não posso Por quê? Que eu tô... Só com a mão Hum... Só pra você me ajudar a matar o bosta Pega a metade dos bichos mais fracos Então Pelo menos que eu vou... Pelo menos esse que eu vou subir leve E pra quem não sabe, galera Eu já posso fazer tripulação, sabe? Mas... Eu não chatinho de fazer Nem... Nem o... Nem o Braia quase conseguiu fazer Mas ele conseguiu fazer E eu tô sem tripulação Só tem um código aqui, ó Só o começo do código já tem 3W Galera, pra quem já começou a pegar a missão desses bichos aqui Da... Da ilha do vulcão Vocês também podem... Só uma dica pra vocês aí Que eu começou de começar Nessa ilha aqui que eu tô Que eu comecei hoje também, né? É... Pra quem tá... Pros bichinhos que tá com a... Com a espada preta É por causa que tá de haki, sabe? E... Pra quem tá de haki Não consegue... Você não consegue... Mesmo se você for o Logia Você não consegue... Ele te dar dano Entendeu? Não é Braia Mas... Pros bichinhos que tá com a espada branca Que é sem... Sem haki, né? Vocês conseguem É com Logia Tá bom Dica pra vocês aí Que é como eu comecei Acabou de começar Um Brax Fluid Nesse... Nessa ilha aqui Tá bom O Level 300 Pra quem não sabe Level 300 é de fazer... Fazer tipulação, tá? Oi, espera aí Fala um pouquinho Tá Tá O Brax já fez... Já fez 6 segundos aqui Ah O vídeo já 6 minutos já O vídeo Então, né? Galera, é isso mesmo Fiz o vídeo 6 Essa daqui Pra quem tá curioso Em ver aqui Meus negócios Aqui Tá aqui, ó O Brax, olha que eu percebi Eu já matei O Boss O Boss daqui Da Ilha do Bucão Que eu tô envolvido Você me matou Agora você vai ter o rebote Você vai ter o rebote Agora Porque esse me matou Nada não Ninguém não É uns bichinhos aqui Hoje o Brax foi tentar Comprar uma Buda Que tava na loja, né? Foi tentar comprar uma Buda Que tava na loja Mas ele acabou desistindo Por causa que tava um milhão Só uma Buda Se uma Buda já tá um milhão Imagine duas Uma dica aí pra vocês, galera Se você ficar parado Nessa lava aqui Vocês recuperam a vida Se você se mexer Aqui Nessa Nesse lugar aqui Vocês tão amabando Tá, galera? O Brax, só pra você saber Que eu já tô com o level Do 310 Meu Deus Oh, amagoa Sobrar Eu posso pegar Uma missão De uns bichinhos aqui Ah não, não posso nobrar É os bichinhos aqui É os bichinhos mais forte Que é 325 E eu ainda tenho nem 311 ainda Mas depois eu voltei Mas depois eu voltei Pegou a missão dos bichinhos de 300 mesmo, né? Que eu vou matar aí meus cliques mesmo Que os cliques é bom pra famar Ganha maestria Que Bichinhos aqui Per stone Quero ler mais Mas não tem mais Quero ler mais Do 310 Que ler mais Então eu sei morrer Eu quero ler mais Ae, consegui! Não, não era pra matar! Aqui eu tenho um bicho aqui com um raquinho Mas era pra ser assim Mas deixa agora Pelo menos que eu vou ganhar mais level O Brian Os bichinhos mais fortes aqui de 325 Tem alguns que é de haki Que não dá login Ou é todo sem haki É todo sem haki É tudo sem haki Tudo com haki Tudo com haki Mãe Mãe É tudo sem haki É tudo sem haki É tudo sem haki É tudo sem haki Não mata Tchau Tchau O Brian 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 É tudo sem haki É tudo sem haki É tudo sem haki Tchau 700 i 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 Não, mas você tem que fazer as coisas direto pra você chegar lá no C2 ou você tem que formar level? É direto, tipo... Direto? Ô Brás, você não é direto no C2 não, né? Não. Porque eu quero que você me ajude a derrotar o boss de lá. Não, não tem como. Eu, você tem que fazer a droga, porque você tem que fazer a droga de fora, mas você tem que fazer o bairro. Tá de modo... É assim que eu ia achar ele... Bré, faz o favor pra mim. Quando você desbloquear a última ilha Você me ajuda a matar os bichinhos de lá? O que? Minha perna ficou marcada Pelo outro lado Ficou uma bolinha de um lado Dois quadrados e do outro Mais para de gravar Por que? Mas aí eu tenho que aprender a juntar o vídeo O que? Mas eu tenho que aprender a juntar o vídeo Mas eu não sei juntar o vídeo, entendeu? É isso que eu preciso fazer Bré, eu estou aqui na última ilha Vê a gente vai matar os bichinhos daqui Os bichinhos daqui é 625 Ai, não precisa fazer isso comigo não, cara Não faz isso comigo não Toma aí, eu te matei, só de raiva Não ganhei nenhuma pele Mas quem não tem, 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 não tem cara de quem tem Ô, amagó Ô, Braia, sabe qual que é o boss que você mata e vai lá pra o segundo Cia? É o boss da Cia da Neve É o último boss, é o segundo boss mais forte É o, é o, é o, é o, é o, é o segundo boss que tem Ai, matei Não era pra me matar, mas que eu ganhei Você gosta de ganhar levo ou você gosta de ganhar fruta? Fruta O Braia É impressão minha, eu tenho uns bichinhos aqui mais fortes, de 650 Tem Tá pra os bichinhos Ô, eles soltam um ataquezinho aqui que ele, ó Ele não me matou mesmo assim 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 Ele dá bastante maestria, né Braia O que você tá fazendo aí sozinho, hein Braia? Sozinho, não, o que você tá falando sozinho aí? Sozinho, não Falando sozinho Então, não, o que você tá falando sozinho aí? Eu quero dois, tá fazendo Se abre Uma Ah Espertinho, fica atrás da bomba Eu, deixa os bichinhos focar, não sei? Espertinho Não sei do seu plano É Não, 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 não. Já chegou aqui na ultima ilha? Ainda não, eu vou roletar fruta. Vai roletar fruta? Me espera aí, por favor. Você tá na ilha do bug? Não, vai roletar fruta. Eu já tô na ilha pequenininha já. Qual? Ela é bem pequenininha. Só tem o boss. Tá, eu sei. Bem pequenininha assim, bem na... Na ilha do bug, quase. Perto da ilha do bug. Vou dar uma pausa pra mim e matar o bicho de lá. Uma pausa pra mim e matar o bicho de lá. Bicho não, o boss. Bicho não, o boss. Bicho não, o boss. Tô indo pular. O Braia, eu tô vendo uma Buda. O Braia, eu tô vendo uma Buda. O Braia, a fruta da Buda, eu tenho um menino aqui no WhatsApp, que se chama Nicolas, que ele tem a fruta Buda. E ele já tá lá no Cia 3. O Braia, tô passando do lado, bem do ladinho da ilha pequenininha. Tô indo pra ilha do bug agora. Ai, caiu. O Braia, você tá de barco? O Braia, volta pra trás rapidinho. Fica parado. Você tá de barco? Não? 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 Você tá de barco, Braia? Não. Não. É isso, galerinha. YouTube, tchau. Se inscreve no canal e deixa o like. Se inscreve. Se inscreve no canal e deixa o que eu não sinsinta. Você tá de barco, boy. Obrigado.